Deus é aquele que cessa todo conflito. Se você tem uma resposta de Deus numa decisão, e você disse que tem uma resposta de Deus, e aquilo rouba o teu sono... Tá errado. Tá errado, né? Se você fez uma opção e ela é em Deus, a paz tem que acompanhar essa decisão. Você tem que deitar e dormir com a decisão. Agora, se você tomou uma decisão e a noite ficou gigante, alguma coisa tá errada. Então, sim, toda decisão pra você ouvir Deus... E Deus vai falar conosco através dos nossos sentidos. Você vai ter percepção visual, você vai ter percepções auditivas, né? Parece que tudo fala. Você vai sentir no seu corpo físico, você vai ter resposta, o seu corpo vai responder, ele vai trabalhar nos seus sentidos, né? Alguém vai vir de fora e vai falar com você de alguma coisa que você tá querendo ouvir, mas que ele vai falar, vai falar. O que quer saber? Como que você vai perceber isso?